Não para ensinar inglês, claro, mas para trabalhar assim. Oh, defensor! Ah, ok. Ah, eu já viro, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. Porra, eu tenho uma skin do time, porque eu não estou usando mesmo. Meu filho teria 4 anos hoje, no comentário. O que aconteceu? Eu tirei para fora. Ah, mas eu ia todo dia. Ah, porra. É tão bom se não existisse doença, velho. É? Que filho eu não ligo, velho. Até que eu gostaria de ter mais doença, meu irmão. É, filho eu quero beber o menos. O menos um. Ah, um é pouco. Dois. Oh. Que cara reclama da Valkyrie e tal. Porra, eu bato 87k no Mystic, mano, de Dream Slash. Um Zerp bate 120, porra. Olha, o cara está no chão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.